Bole! Até não te goste Casual é dedo no cu e gritaria, só pra... Só pra... É... Só pra esquecer a rank de sofrida A rodada tem 3 minutos, 30 segundinhos, mano É foda que Rainbow você fica muito tempo parado, né? Então é meio que os caras teriam como ainda pegar mesmo com 30 segundos Pois é Tá quento demais Já pode parar de se preocupar com as granadas Humm... Recarregar! Tem alguém? Ashe? 3, 2, 1 e... Foi! Amorado, acharam que eu consegui se esconder de mim? Pede pra eu pego Ó o cara Aí... Eles te avistaram Tão recarregando Tá os dois lá pelo fundo aí mesmo Embaixo dessa escada aí Opa! Tinha mais um com ele, cuidado É, até um inimigo Subindo a escada, subiu Ah, Tiff, tá no pinga Ah não, não tem como pinga Ele tá na janela, atrás de ti Tá... Embaixo ou na janela? Em cima, em cima Se ele avançar na porta eu tenho o carro, tá? Tá Ele tá no drone Aham Se ele lançar outro drone desse eu vou pra cima dele Tá avançando na porta Vai avançar na porta Vai entrar na porta agora Entrou Ué Eu pensei que ele tinha me visto, velho Ele saiu correndo que nem louco pra cima de mim, mano Que que foi isso? Olha isso Caiu até de boquinha, mané Você é louco Ele não te viu no drone? Ah, não viu, mané Ele passou o drone Eu achei que ele não tinha visto mesmo Eu fiquei com dúvida mesmo assim Não, não Ele passou reto no drone Burraço Olha o hardzão aí Mandou 12 meses O hardzão chegou? Ah, o hardzão chegou Aí, ó Ih, olha o cara aí, mané Ih, olha o cara aí, passa Muito obrigado por um ano, viu, bebê Parabéns para nós É nóis Good, muito obrigado por vocês mesmo O hardzão Um aninho, mano Cê é louco Um aninho de sub Um aninho de sub Real Real, real Não Porque na live Já são quase 6 Ih, tá vendo Tá ligado? Na mensagem ali é 12 meses, né? Mas na hora que for mandar a mensagem aquela de... É 13 É 13 É 13 É sério? Aham É Ah, é porque são 12 meses fechados e está no 13º mês, né? Isso Aham Faz sentido, porra, então É uma loja O meu foi cancelado Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra nós Comunicar A área da bomba foi comprometida Muita, caiu de maestrão A área da bomba comprometida Planejar de acordo Planejar de acordo Dispositivo preparado Observar a entrada Comprar outro negócio do aniversário da minha, né, mano Comprar o cabelo que tá aparecendo no vídeo Tá bonito agora? Ah, agora tô 5 e contando E voar e pronto Bomba localizada pelos inimigos Que que foi isso? Os caras reforçaram duas aqui Casual Casual não tem regras Ah, os caras são exóticos Mais exóticos que a gente, hein Tomei uma barata Ih, olha o cara rushando aí Estudo Isso Mas a gente tá aí Mais... Para os caras E aí Se a gente tá até fora Eu vou desculpar Eu vou desculpar E aí Muita Não pode sair mais nesse jogo A gente tá fora aqui. Nossa, que susto, mano. O cara é aqui em cima. Meu amigo ia sapinada, hein, chat. Ainda resta um agente inimigo vivo. Tinha que interrogar o cara. Ah, falta um só. Deixa me deixar mais emocionante. Tô falando em Pokébola, vai. Eu achei uns cards aqui do Pokémon, do filme, do Detective Pikachu. Olha aí, mané. Vai que vale mil dolinho aí, Hard. Será? Acho que não. Já pensou? Não, se bem que o fadou quando foi no filme, né? Fanny, esqueci de mandar os cartões de vocês, mas vou mandar, hein. Me lembra depois da live aí, eu vou mandar. Hoje eu mando, hoje eu mando. Mano, já preciso começar a distribuir esses cartões, velho. Preciso começar a mandar o olho. Um milhão de cartões. Tô com um milhão. Eu tenho 15 cartas iguais. 15 cartas iguais? Aham. Não é possível que isso aí não vale uma fortuna. Oi, neném. Você tomou banho. Tira a gravata dele. Tira, meu amor. Vem, buddy. Vem, cola. Vem. Oh, meu Deus. Tá calor. Tá? Faz uma bolinha de pelo aí. Ai. Vem. Vem, cola. Peraí. Aqui tem ventinho, ó. Olha que ventinho gostoso, buddy. Ih. É, mas cadê essa gravata, buddy? Que? Tá sem gravata. Ah, trolei no pique. Putz. Você precisa utilizar... Ah, trolei no pique. Mas foi uma urgência, chat. Eu precisava tirar o... A gravata do Buddy. E eu já falei pra vocês que ele fica, mano, extremamente agressivo, né? Ele morde, ele xinga. É um horror. Fala da mãe, velho. Ah, nada. Fala da mãe é... Fala da mãe, né? Tem que estar muito bravo, não tem, mano? Designado, daí vai rolar da mãe. Mas tudo bem, mais vale um peru na mão do que dois pintos voando. E ele fica, né? Fica indignado. Tipo, ele gosta mais da Gi, né? O Buddy. E... Mano, quando você... Quando é pra tirar a gravata, ele morde até ela. O bagulho é louco. E quem mexe na gravata? Ai, tchau, tchau. Muito obrigado pelos seis meses, mano. Viciei em Pokémon. Iiii! Em breve a gente vai jogar. Eu tenho que fazer os vídeos também mostrando Pokémon lá. Você deve localizar o vídeo na janela. É, eu vi, eu vi, eu vi. Invisivelzinho ali, safado, cachorro. Cuidei que ele tem visão, eu tô primeiro. É? Ah, eu tenho que chegar bem na... Piqued. Esse cara quer picar o picadeiro, velho. Quase me picaram, gente. Beleza. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Nossa, uma delícia, velho. Eu não sei se é tão bom quanto aquele, mas, mano... Se aquele for melhor que esse, vou te falar que... Eu contei pro chat a história que você comeu todos os meus biscoitos. E que agora você me comprou uma caixa de biscoitos. Eu não sou, gente. Eu não sou. Não sou. Não é, não é. Pior que você faz isso mesmo. Você é uma fofa. O que acontece, amor? Com os melhores biscoitos. Aquele despertou um lado muito ruim em mim. Muito bom. Aquele despertou um lado muito ruim em mim. Vamos esperar eu não te quebrar. Vai, moço. Vai, manda o seu drone. Manda, manda. Manda o seu drone que eu vou atrás do seu drone. Vai. Vou contratar e detonar. Vocês acharam a bomba. Fui. RCE, pronto. Ih, ele matou alguém, velho, com o drone, nem fudendo Eu não fiz nada Ih, a caveira do parceiro Ai Vou te ajudar, vou te ajudar Graças Eu vou plantar agora, faz o plant Machado é bom pelo jeito, hein, ou não? Ai, olha o ataque Ih Boa, time Rasgamos, hein Ah, eu fiz um 8 barra 0 Ai, mano, como é bom, né Como é bom relaxar um pouquinho Você vê, já perdi a vontade de desinstalar o jogo Porque assim, eu já tava com o botão no dedo aqui do desinstalar O dedo no botão, não o botão no dedo A gente fez uma sequência de duas vitórias, 4x1 e 4x0